Boa tarde a todos, aqui é o vereador Cristiano Caporezzo. Tenho um pedido muito importante para fazer para vocês hoje. Estou em frente à Central de Apoio ao Covid, que é uma iniciativa do Juntos por Uberlândia. Esse pessoal aqui já ajudou muita gente em nossa cidade, já fizeram mais de 2.300 atendimentos de pessoas com Covid-19 ou algum dos sintomas. Vamos ajudá-los a manter esse serviço tão importante. Façam doações e assistam hoje no canal do Juntos por Uberlândia no YouTube a live com diversos artistas da nossa região. Bruno, da dupla Bruno e Marrone, Sidney do Cerrado, Lucas Lucco e Léo Chaves. Juntos nós vamos vencer essa pandemia.